O que é Edson? Como é que é, Edson? Tudo bem? Dá-me duas semanas, Paulo. Somos amigos. Olha tu, meu! O que é que é isso, meu? É o nosso voto, meu. Estás a ver isso aqui, pá? O nosso voto não aparece aqui. Vou lá. É ele, é ele.